Olá, alunos e alunas de todo o Paraná. Sou o professor Paulo Brito, professor de História, e vou estar na aula de hoje com vocês com a disciplina de História do Paraná. Vamos discutir um pouquinho a formação do Paraná, a nossa economia, como que o Paraná se consolidou ao longo do século XIX, que é o século do Segundo Reinado. Tudo bem? Os objetivos da aula de hoje, trago aqui para vocês, é a gente analisar as transformações territoriais do nosso Paraná, do nosso Estado, em razão das questões de fronteira e as tensões e conflitos que ocorreram durante o Império, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai. Nós vamos compreender o processo de constituição da emancipação política do nosso Estado e analisar a economia paranaense durante o Segundo Reinado. O Segundo Reinado, como a gente já estudou, começou em 1840, com o golpe da maioridade, e Dom Pedro II assumindo o trono no Brasil com 14 anos de idade, e é um reinado que se estende por quase 50 anos, ele fica no trono durante 49 anos. Lembram disso, a gente já viu algum desses conteúdos nas aulas passadas, mas agora a gente vai retomar. Antes da gente fazer a retomada dos conteúdos, preciso lembrar vocês o seguinte, que o registro de frequência no Classroom, ele mudou. Você clica no primeiro link, no link número 1, a atividade obrigatória, realiza a atividade e envia. Pronto, a sua presença já está garantida. Tudo bem? Vamos agora retomar alguns conteúdos que nós vimos nas aulas anteriores? Venham aqui comigo, olha só. Nas últimas aulas, nós analisamos questões importantes sobre o segundo reinado, esse período aí da segunda metade do século XIX. Nós analisamos o crescimento da economia cafeira, o café se tornou o grande produto da nossa balança comercial, lembram-se disso, principalmente nos estados do sudeste, aqui no norte do Paraná, na região sul, sul de Minas Gerais e na Baixada Fluminense. E a gente estudou também o crescimento da indústria cafeira aqui no Paraná. O nosso ouro verde, a gente fez uma aula bem bacana, que a gente falou do estádio de futebol de Londrina, que é o estádio do café, o nosso ouro verde, e a constituição da economia cafeira aqui para o Paraná. A gente também viu, nas últimas aulas, as leis do processo abolicionista. Lembram-se dela, gente? Nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, de 1845, aquela que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Nós vamos ter a Lei do Ventre Livre, em 1871, que foi a lei que dava liberdade aos filhos e filhas de escravos, nascidos a partir daquela data. A Lei do Sexagenário, de 1885, que dava liberdade aos escravos maiores de 65 anos. E a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, que aboliu a escravidão no Brasil. Fizemos uma análise dessas leis, lembram-se disso? De quanto ou como essas leis contribuíram para a erradicação da escravidão aqui no Brasil. E também a gente viu a importância do líder zumbi dos Palmares, liderança do quilombo dos Palmares. Falamos da sua esposa Dandara, dessas duas personagens importantes da história do Brasil, que lutou contra a escravidão. E hoje em dia, o dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra para lembrar zumbi dos Palmares. A gente retomou também, e nós falamos nas últimas aulas, sobre a Guerra do Paraguai, aquele conflito que ocorre no século XIX, envolvendo as potências aqui da América do Sul, de um lado a Argentina, Brasil e Uruguai, contra o Paraguai, que era então governado pelo ditador Solano Lopes. Lembram-se disso? E das consequências que essa Guerra do Paraguai vai trazer para esses países envolvidos, né? As perdas de vida humana, o endividamento externo e uma série de questões que nós vimos nas últimas aulas. Eu trago aqui, para a gente relembrar, retomar esses conteúdos, um quiz para que a gente possa fazer juntos. Vocês aí na sua casa, eu aqui, a gente vai fazer esse quiz junto, pessoal. Olha aqui, sobre a conjuntura do Brasil no século XIX, nós podemos afirmar que, alternativa A, o açúcar era o principal produto e havia uma estabilidade política externa, alternativa B, envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai e a campanha abolicionista, alternativa C, o fim do segundo reinado em 1870 e o auge do café, e alternativa D, a proclamação da República em 1840. Vou pôr um tempo na tela, vocês resolvam os exercícios, esse quiz. Lembram da retomada do conteúdo que a gente viu na aula passada? Eu tenho certeza que você tem a resposta dessa atividade. Vamos lá? Tempo na tela, moçada. Tchau. 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 Pessoal, voltamos, né? Tiveram um tempinho para fazer o nosso quiz e agora aqui, sobre essa conjuntura, o que estava acontecendo no Brasil no século XIX dentro dessas alternativas que nós apresentamos. Qual que é a resposta correta do nosso quiz? O envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai, ali em 1864, 65, e a campanha abolicionista que estava ocorrendo no Brasil durante o segundo reinado. A alternativa A, ela está errada porque o açúcar não foi o nosso principal produto, o principal produto foi o café. O fim do segundo reinado, na alternativa C, ela traz para a gente que foi em 1870, não foi, ele vai ser em 1889. E a proclamação da república também em 1889. Então, a alternativa correta, a alternativa letra B. Eu trago aqui para vocês uma tabela de algumas características do Paraná nos dias de hoje, né? Esse nosso estado onde a gente vive, faz parte da região sul. Então, a gente sabe que a capital do nosso estado é Curitiba. Nós temos uma área de quase 200 mil quilômetros quadrados. Nós temos 399 municípios no estado do Paraná, que compõem o nosso estado. E a população estimada do Paraná, no ano de 2018, em torno de 11 milhões de pessoas, né? As principais cidades, a gente tem Curitiba como capital, e daí algumas cidades do interior, como Londrina, você que está em Londrina assistindo às nossas aulas. Maringá, também no noroeste do estado, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, que são Cascavel, né? Um abraço para o pessoal de Cascavel. São cidades aí, as grandes cidades que compõem o nosso Paraná. A participação na população do Brasil, 5,5% dos brasileiros vivem aqui no Paraná. E a população urbana do Paraná, de 85%. Nós passamos aí por um processo de urbanização, principalmente no século XX, né? Ali por volta de 1970, um processo de urbanização muito grande aqui no nosso estado, tá bom? As origens do Paraná. Pessoal, o território paranaense, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, lembram do Tratado de Tordesilhas, que dividiam o território americano entre Portugal e Espanha? A maior parte do território paranaense, naquele momento, pertencia aos espanhóis, que não haviam iniciado um processo de colonização. A história do Paraná, ela se conflui, né? Ela pertence ao ciclo do ouro. Porque as primeiras pedrinhas de ouro que se tem notícias aqui no Brasil, algumas delas foram encontradas aqui no nosso litoral, né? Ali onde hoje é Itiberê. E fundada a cidade de Paranaguá. Vejam a data de fundação da cidade de Paranaguá, 1648. Posteriormente, são encontradas essas pequenas pedras de ouro. E, consequentemente, para garantir a ocupação portuguesa, a gente tem a fundação da cidade de Curitiba, no ano de 1693. Então, Portugal, preocupado em encontrar ouro nessas regiões, lembrando que o encontrar ouro era uma das características da política mercantilista. Então, já na sequência, o governo português começa a ocupar esse território para além da linha do Tratado de Tordesilhas. E daí nós vamos ter, então, a fundação das vilas de Antonina, nós vamos ter a fundação da vila de Morretes e o Pelourinho, sendo constituído aqui em Curitiba, no dia 29 de março de 1693, a data da fundação da cidade de Curitiba, hoje capital do estado do Paraná. Eu trago aqui a bandeira do Paraná. Essa bandeira foi instituída por volta do ano de 1892, passou por algumas transformações. A princípio estava escrito Ordem e Progresso, ao invés de Paraná, e em uma reformulação traz, então, a palavra Paraná aqui no meio. De um lado, a gente vai ter um ramo de pinheiro, pinheiro, a araucária é a árvore símbolo do Paraná, e de outro lado, aqui, um ramo de erva mate. Muitas pessoas confundem com um ramo de café, mas é um ramo de erva mate, porque a erva mate foi um dos nossos principais ciclos econômicos no século XIX, que nós vamos estudar na aula de hoje, o ciclo ervateiro e os barões da erva mate aqui no Paraná. Certo? Então, a gente tem essa bandeira, o Cruzeiro do Sul, a principal estrela do Cruzeiro do Sul fica acima da faixa escrita Paraná e as outras quatro estrelas abaixo, a nossa bandeira do estado do Paraná. Paraná no século XIX, já aí trazendo o Paraná nesse contexto de primeiro e segundo reinado. Em 1820, os territórios a oeste do Paraná, região de Cascavel, Foz do Iguaçu, passam a pertencer oficialmente ao Império Português. Então, Dom Pedro I, nesse período, e posteriormente Dom Pedro II, no segundo reinado, eles passam a colonizar e passam a ocupar essas terras a oeste do Paraná. Em 1750, ainda antes, no século XVIII, Portugal e Espanha fazem a assinatura do Tratado de Madri e a linha do Tratado de Tordesilhas é transposta mais a oeste e as terras a oeste paranaense passam, então, a pertencer ao reino português. E durante o século XIX, o estado do Paraná era uma comarca da província de São Paulo. Nós não éramos um estado livre, nós não éramos uma província do Brasil, nós éramos uma comarca da província de São Paulo. Essa relação vai se alterar no século XIX com a emancipação política do Paraná, mas até 1853 o Paraná é uma comarca do estado de São Paulo. Em 1853, como eu disse para vocês, o governador, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, assina uma lei, a Lei 704, que cria, então, a província do estado do Paraná. A partir de 1853, o Paraná, então, passa a ser um ente federado do Brasil. Nós ganhamos o status de província. Lembrando vocês que província pode ser um sinônimo de estado. Até 1889, na Proclamação da República, nós não falávamos estado de São Paulo, estado do Paraná. Nós falávamos províncias. Então, era a província do Paraná, a província de São Paulo, que vai ser instalada, a do Paraná, em dezembro de 1853. Alguns estudos nos indicam que o fato do Paraná não ter aderido à Revolta da Farroupilha, que terminou em 1845, do período regencial, permitiu que a elite paranaense ambicionasse e desejasse a sua emancipação política. Como o Paraná não lutou a favor da Guerra da Farroupilha, que queria emancipar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como vocês viram nas aulas das revoltas regenciais, nós, então, conquistamos a nossa autonomia. O Paraná foi elevado à categoria de província no ano de 1853. A economia do Paraná. Então, nós sabemos que, no século XIX, o café foi um dos principais produtos da economia paranaense e o principal produto da economia imperial. O café compunha mais de 50% da nossa balança comercial. Lembram da nossa tabela, que nós analisamos em aulas passadas? O café chegando a 60% da nossa balança comercial. Esse café, como nós vimos, ele era predominantemente na região norte do estado do Paraná, devido às condições necessárias para o cultivo do café. Então, nós vimos que era necessário ter as fronteiras abertas, ter um clima mais agradável, não tão seco, não tão frio, que tivesse uma mão de obra disponível e um solo rico em nutrientes. Então, essas características eram encontradas na região norte do estado do Paraná, principalmente ali na região de Londrina. E o outro ciclo econômico importante aqui no Paraná foi o ciclo da erva mate. Eu trago aqui uma foto para vocês da erva mate, que é tão comum a gente tomar o mate no café da manhã, no nosso café da tarde. Faz parte do cotidiano paranaense essa cultura da erva mate. Então, foi um ciclo econômico importante aqui no Paraná, o ciclo da erva mate, responsável pelo enriquecimento do estado do Paraná. Os ervateiros aqui do Paraná, e a gente vai ver alguns deles, o principal, o Barão de Serra Azul, eles se tornaram os maiores produtores de mate do mundo todo. Então, o mate era produzido aqui no Paraná, consumido no Brasil, e era consumido também em diversas regiões do mundo. Tudo bem? Trago agora uma segunda atividade, depois que a gente refletiu sobre essa constituição econômica, política, populacional do nosso estado do Paraná, trago essa atividade aqui para a gente pensar juntos. Vamos lá, pessoal. Quando que o Paraná se emancipou e tornou-se uma província? Em que ano que foi isso? Quando que aconteceu? Foi durante o primeiro reinado, em 1825? Letra B. Foi no segundo reinado, em 1842? Foi no segundo reinado, em 1853? Ou foi durante a proclamação da república, em 1889? Vou deixar um tempo aí, reflitam, revejam o que a gente estudou até agora, e traga essa resposta para o prof, para que a gente possa fazer juntos, tá bom? Tempo na tela para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ele foi o principal produtor de erva mate do mundo durante o século XIX, fez fortuna com a erva mate, teve um final um tanto quanto trágico, o barão foi assassinado no final do século XIX, na estrada de ferro que liga Curitiba ao litoral, ele se envolveu nas revoltas que ocorreram no início da República e o início da República considerou que o barão de Serra Azul era um traidor da pátria, ele foi colocado em um trem para ser jogado no Rio de Janeiro, esse trem ele para no meio da estrada, o barão é retirado do trem, mais algumas pessoas e acaba sendo assassinado no final do século XIX, o barão de Serra Azul. Vamos fazer a atividade 3 aqui, mais uma atividade bem tranquila para a gente resolver, vocês aí na sua casa, eu aqui dentro do estúdio gravando essa aula, a gente resolve juntos, eu e você, vamos lá pessoal. Durante o século XIX, quais foram os dois principais produtos da economia paranense? Muito fácil de você pensar nisso, né? Então, letra A, foi o açúcar e o café? Letra B, o café e a erva mate? Letra C, as drogas do sertão e o guaraná? Ou letra D, o café e a soja? Tempo na tela, vamos fazer esse exercício juntos. 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 Pessoal, voltamos, né? Uma questão muito simples a gente resolver. Quais eram os dois principais produtos da economia paranaense no século XIX? Vamos lá para a resposta? Então, está aqui o ciclo do café no norte paranaense e o ciclo da erva mate aqui na região de Curitiba. Pessoal, ciclo da erva mate. O Barão de Serra Azul, então, foi um dos principais produtores de erva mate do Estado e o maior produtor de erva mate do mundo no século XIX, como o professor explicou para vocês. Essa figura que é o Barão de Serra Azul, né? Causou simpatia do Imperador Dom Pedro II, então ele tinha um trânsito entre os políticos, né? A ponto de causar essa simpatia ao Imperador Dom Pedro II, quando este visitou Curitiba em 1881. Passou ali perto de quatro barras, né? A gente tem um ponto histórico ali onde Dom Pedro teria repousado da sua viagem, né? Ao regressar ao Rio de Janeiro, o Imperador, então, deu ao Barão de Serra Azul a comenda imperial da Ordem da Rosa. Nas eleições de 1882, o Barão, devido ao seu poder econômico, ao prestígio político junto ao Imperador, ele se elegeu deputado provincial e desenvolveu suas funções com sucesso, enquanto uma crise política empolgava as ruas. Que crise política era essa, né? A gente já está aí pensando no final do segundo reinado, né? Da proclamação da república e a consequente expulsão da família imperial do Brasil, de quem o Barão tinha boas relações políticas na época, né? O Barão de Serra Azul assume o governo da província em 1888, um ano antes da proclamação da república, e é abolicionista convicto, defendia as leis abolicionistas aqui no Paraná e, consequentemente, no Brasil todo, e ele compromete-se publicamente, enquanto governador da província do estado do Paraná, a emancipação dos escravos aqui do município. Então, fazia parte dessa campanha abolicionista do Barão de Serra Azul. Em 8 de agosto, recebeu da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, o título de Barão do Serra Azul, pelo qual ele passa a ser conhecido na história do Paraná. Aqui é a residência do Barão. Essa residência do Barão, ela fica atualmente no centro de Curitiba, ali próximo do passeio público, para quem é daqui de Curitiba e região metropolitana. Hoje ela é um centro de artes gerido pela prefeitura municipal de Curitiba, e essa é uma residência muito grande, são duas alas da residência do Barão. Quando o Barão morreu, essa residência passa a pertencer ao estado. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela passa a pertencer ao exército e hoje ela é um centro de educação, de artes para crianças, jovens e adultos aqui em Curitiba, a residência do Barão. O Barão de Serra Azul, como o prof. explicou para vocês, vai ser assassinado em 1894, em uma emboscada na Serra do Mar, quando ele se dirigia para o Rio de Janeiro para ser julgado por uma suposta participação nos conflitos iniciais da República. Então a gente tem esse fim trático do Barão de Serra Azul, essa figura importante, um barão da Erva Mate, ervateiro na história do Paraná. Então o ciclo da Erva Mate se mantém como principal produto durante a emancipação política do Paraná, durante o século XIX, e a crise de 1929, o crack da Bolsa de Nova Iorque, o crash da Bolsa de Nova Iorque, talvez aí a principal crise do capitalismo, vai afetar também a produção de Erva Mate aqui no Paraná. Chegava a representar 85% da economia paranaense o Erva Mate. Então vocês imaginem o quê? De cada R$100 que o Paraná produzia durante o século XIX, início do século XX, quase 85% era de Erva Mate, R$85 era de Erva Mate. Isso vai ser aplicado em outros setores da economia e contribui também para a modernização aqui de Curitiba, região e, consequentemente, do Paraná todo. Trago agora a nossa última atividade, a atividade número 4, para que a gente possa fazer. Sobre o ciclo da Erva Mate no Paraná, vem aqui com o prof. Sobre o ciclo da Erva Mate no Paraná, nós podemos afirmar que foi um importante ciclo econômico para o Paraná? Letra B, a produção ficou restrita para o abastecimento do mercado interno? Letra C, o consumo da Erva Mate era proibido no Brasil pela Igreja Católica até o século XX? Ou letra D, ele ficou restrito somente à região litorânea? Tempo na tela, vamos resolver juntos esse exercício. Música 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 Pessoal, tempo aí para vocês resolverem em casa o exercício e eu trago aqui, né? Sobre o ciclo da Erva Mate, sobre o ciclo da Erva Mate, nós podemos afirmar que a alternativa correta, letra A, ele foi o importante, ele foi o mais importante ciclo econômico do Paraná no século XIX e início do século XX. A sua produção, a sua produção, a sua produção não era restrito ao mercado interno, ele abastecia Brasil todo e mercados internacionais, o consumo da Erva Mate foi proibida pela Igreja Católica, mas não até o século XX e ele não ficou restrito à região litorânea, né? Ele era produzido aqui na região de Curitiba, em algumas outras regiões do Paraná e era exportado para o mundo todo. Pessoal, vamos para as nossas considerações, a gente vai se encaminhando para o fim da nossa aula, foi muito bom estar com vocês em mais uma aula de história, História do Paraná. Então até o século XIX o Paraná pertencia à província de São Paulo, nós éramos uma comarca da província de São Paulo e a nossa emancipação política ocorreu em dezembro de 1853. O primeiro presidente da província não era paranaense, era nordestino, é os acarias de Góes e Vasconcelos, o que causou até um certo descontentamento com a elite política local da época, que esperava que um político paranaense assumisse então como governador da província do estado do Paraná. O café foi um importante ciclo econômico para a economia do Brasil e também para a economia do Paraná, principalmente na região norte, como eu venho repetindo para vocês em diversas das nossas aulas. O principal produto da economia paranaense foi, durante o segundo reinado, a erva mate, o ciclo ervateiro, os barões de café. E essa erva mate que era produzida aqui no estado do Paraná, na província do Paraná, ela abastecia mercados no mundo todo. Nós éramos o principal produtor mundial de erva mate. Trago aqui para vocês uma foto do arquivo pessoal. A gente aqui em Curitiba tem um projeto que é uma visita guiada ao cemitério municipal de Curitiba, o cemitério que a gente tem aqui. E esse é o túmulo do Barão de Serra Azul, que tem a erva mate esculpida ao redor do seu túmulo, porém ele não tem uma identificação e passou durante muito tempo sem ter uma identificação do Barão de Serra Azul, pelo fato do Barão ter sido considerado um traidor da causa republicana no Brasil. Hoje o Barão é reconhecido como um dos heróis aqui do Paraná, um herói nacional. Foi colocado uma foto, então, no seu túmulo, mas só as iniciais B, S, A, indicando o Barão de Serra Azul. Então esse é o túmulo dele, dessa atividade que é realizada no cemitério, que é uma visita guiada, promovida pela Prefeitura Municipal de Curitiba, para que a gente possa trabalhar um pouco da história a partir de outras perspectivas e outras narrativas. Tudo bem? Pessoal, foi um prazer imenso estar essa aula com vocês sobre a história do Paraná, esse estado que é o meu estado, nasci no Paraná, tenho orgulho de ser paranaense, nasci no interior do estado do Paraná, lá na região de Apucarana, uma cidadezinha chamada Cambira. Então mando um abraço para todo o pessoal do norte do Paraná, de Apucarana, da região. Na nossa próxima aula a gente vai estudar a crise no reinado e a proclamação da república, nós vamos retomar alguns dos nossos conteúdos estudados. Tudo bem? Um beijo muito grande no coração de vocês do Prof. Paulo, um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, cuidem-se e até a próxima aula.